Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa quinta-feira, dia 7 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Alexa da Amazon, que vai ganhar uma opção de esperar um pouquinho mais para a pessoa terminar de fazer a pergunta para aí sim responder o que ela perguntou. Quem usa bastante, que é na verdade qualquer assistente virtual, sabe que às vezes você começa a fazer uma pergunta, aí você para, pensa um pouquinho, consulta alguma coisa para poder fazer o resto da pergunta, mas aí já é tarde. Ele entende que você terminou de fazer a pergunta e responde uma coisa também pela metade. Também tem a situação de quem depende mais de acessibilidade, tem algum impedimento de voz, coisa assim, e aí não consegue usar assistente virtual por conta disso, mas agora vai pintar essa opção aí. Por enquanto, pelo menos só na Alexa. Então vai aparecer para a galera uma opção que tem que ligar, né? Vem desligada por padrão, que a Alexa vai esperar um pouco mais do tempo padrão que ela espera, para aí sim poder responder a pergunta que o usuário fez. Isso vai pintar aos poucos, é para todo mundo. Aí a Amazon comentou também que finalmente, né, vai liberar para a galera do Android uma opção de você interagir com a Alexa por texto. Digita uma pergunta para a Alexa, como acontecia já faz um tempo aí no aplicativo do iOS, mas vai ser limitado. Por enquanto, só Estados Unidos que vai receber isso aí. E ainda sobre as coisas da Amazon, ela confirmou que está abrindo a primeira loja de varejo dela no Reino Unido. A Amazon já tem por lá tanto aqueles mercadinhos tradicionais, né, quanto o mercadinho também sem frente de caixa, mas vai abrir agora uma loja por lá que vai vender eletrônicos, produtos próprios, produtos dela também, né, brinquedo e coisa desse tipo. Aquele conceito lá da loja 4 estrelas, que tem que ter avaliação boa lá para ser vendido na loja. A Amazon falou também que ela deve encontrar a avaliação do pessoal para ir trocando os produtos, né, coisa que não era muito famosa anteriormente, passa a ficar famosa, o pessoal gosta mais. Aí começa a aparecer também nas lojas físicas que ela tem. E agora está confirmado, né, que ali nos Estados Unidos vai pintar também no Reino Unido. Bom, e seguindo aqui com as notícias sobre a empresa, o Business Insider falou que tem dois anos já que está fazendo uma geladeira inteligente que reconhece o que está lá dentro, mas não tem previsão ainda, por enquanto, né, do lançamento do produto. Eles falaram que com esse acompanhamento automático que ela faz, ela vai colocando também as coisas na lista de compras da pessoa, né. Então, sei lá, vê que está acabando alface, acabando o ovo, já coloca isso na lista de compras da pessoa e, claro, né, sobre caminho também para o negócio ser pedido automaticamente, né, se a pessoa realmente pedir. O Business Insider comentou que esse é basicamente o mesmo sistema que ela tem usado nas lojas dela que não tem frente de caixa, que reconhece lá que a pessoa pega da partilheira e faz a cobrança direto na conta do usuário, mas não tem previsão, né, do lançamento, né, do eletrodoméstico pelo mundo. Bom, e por último, mais ou menos aqui agora sobre a empresa, a plataforma Twitch confirmou que sofreu um ataque hacker gigantesco, né, que faz o tudo relacionado à plataforma. Um hacker publicou um pacote de mais de 120 GB de dados, incluindo, por exemplo, até os relatórios de pagamentos para criadores de conteúdo, os códigos completos, né, código fonte completo, até com comentário também do site, aplicativos também, até referência a um concorrente da Steam, ferramenta interna, SDK também proprietário, uma parte bem importante que são as senhas aí de todo mundo criptografadas. Então, a boa notícia aqui, pelo menos, é que o fato das senhas estarem criptografadas, isso quer dizer que as senhas de verdade acabaram não vazando, mas é aquela coisa, né, se você tem uma conta na Twitch que você faz agora correndo e trocar a sua senha, resetar também as chaves de criador de conteúdo, né, se você faz algum tipo de transmissão, aí se aproveita, liga também a dedicação de dois fatores. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Uber tá expandindo a disponibilidade daquele Uber Flash Moto, que é basicamente o concorrente direto aí da plataforma Log. O Uber Flash Moto tava disponível já até em caráter meio experimental em 18 cidades pelo país, mas são 40 agora que tem acesso à plataforma. Então, cidades e capitais tipo São Paulo, Rio de Janeiro também, Curitiba, Cuiabá e Aracaju receberam acesso aí a você poder mandar um pacote, né, de um lado pro outro lá, chamando esse Uber Flash Moto, ele é mais barato do que a modalidade que existia já, que era um pouco mais de acesso amplo, né, que era essa modalidade aí de carro. E ainda sobre as coisas do Brasil, a Anatel homologou por aqui as versões Wi-Fi só por enquanto, do novo iPad, que eu comento que o iPad nada, que é o iPad de 9ª geração, e o iPad mini novo também, né, de 6ª geração. Agora só falta a Anatel homologar por aqui também essas versões aí dos iPads com dados de operadoras pra aí sim, a Apple ser liberada pra lançar os produtos por aqui. Já uma outra notícia também de bastidor que pintou aqui no Brasil veio do Procon, que é explicações do Facebook, né, especialmente do caso do WhatsApp, é daquele sumiço na segunda-feira. O Procon notificou o WhatsApp até pelos prejuízos que isso causou, né, o pessoal depende bastante aí do WhatsApp, ele falou que isso foi uma prestação deficiente de serviços, e o resumo da ópera aqui é que lá na frente, né, se eles conseguirem justificar-se o direito, que a culpa na verdade foi do Facebook e não de um ato maior, eles podem ser multados aí em pouco mais de 10 milhões de reais. Agora, ainda sobre o impacto aí dessa confusão de segunda-feira, o Telegram confirmou que conseguiu conquistar 70 milhões de usuários aí no período de 24 horas. Isso quer dizer que eles conseguiriam aumentar em um dia coisa de 10% aí da quantidade de usuários ativos diários da plataforma, isso com base em janeiro, na verdade, que eles tinham reportado aí meio bilhão de usuários ativos. Agora, um outro número também que pintou sobre como o Telegram se beneficiou aí daquela confusão de segunda-feira veio da Sensor Tower. Ela falou que comparando com a semana anterior, o tempo médio que o pessoal gastou no Telegram aumentou 18%, mas ele foi o segundo colocado aí, quem mais se beneficiou dessa confusão inteira. A Sensor Tower falou que o tempo gasto no Snapchat na segunda-feira aumentou 23% em comparação com a semana anterior, mas o TikTok foi bem pouco, aumentou 2% só na comparação de uma coisa com a outra. E já que eu citei o Instagram, deixa eu comentar que ele confirmou de uma vez por todas que está aposentando o IGTV, a marca só por enquanto IGTV, e está unindo as coisas de vídeo tudo que eles têm lá, num nome novo que é o Instagram TV. Então eles estão juntando, na verdade, os vídeos do IGTV, a plataforma inteira do IGTV, os vídeos também do feed do pessoal e live streams e tudo mais, embaixo do guarda-chuva novo e chamado Instagram TV, e é bem possível que eles também troquem o nome do aplicativo lá do IGTV também para Instagram TV. Bom, e pulando aqui de uma rede social para outra, o Twitter avisou que quem faz lives agora na plataforma não consegue mais chamar um usuário, você começou uma live e não consegue convidar outra pessoa para entrar, mas tem uma coisa positiva em relação a isso. O Twitter falou que decidiu impedir que mais pessoas consigam entrar numa live para participar do vídeo, porque assim eles conseguem aumentar a qualidade da transmissão, mas ainda assim, o pessoal consegue interagir se quiser com o chat, com os corações também que dá para mandar durante a live. Já uma outra notícia é também que a um evento relacionado ao Twitter foi sobre o scroll, o serviço daqueles que compraram faz um tempo, que se assinava para conseguir eliminar anúncios de alguns sites. O Twitter falou que mais ou menos dentro de 30 dias vai acabar com esse scroll e vai incorporar os benefícios de navegação sem anúncio para quem assina lá aquele Twitter Blue. Bom, a seguir eu vou falar sobre o evento que o Google marcou, que vai acontecer no dia 19 de outubro, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life que está patrocinando aqui mais essa semana no loop matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e inovação e traz as novidades, hein? Principais novidades da ecossistema startups aqui no Brasil e também pelo mundo. Eles comemoraram um ano no ar agora em agosto e trouxeram nesse meio tempo umas conversas bem bacanas, né? Com gente de empresas tipo Magazine Luiza, Nubank também, Banco Inter e pessoas importantes. Então, Paulo Silveira da Alura, Hugo Amafra também, Tito Guzmão da Warren e Gustavo Goldschmidt da Superplayer & Co. Também podcast a virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira e o que vai ao ar amanhã tem um tema bem bacana, que é por que aplicar Design Thinking na minha empresa. Eles recebem o Renato Sertório da Tivit, ele é o Senior Design Thinking Digital Innovation Strategy da Tivit e também o Léo Vitor Redondo, que é o Head de Inovação da Conexo, para falar sobre a importância do Design Thinking nas empresas. Então, já passa aqui na descrição do episódio para pegar o link direto para o podcast Startup Life e deixar ele assinado para receber episódio assim que ele sair na sexta-feira ou procura por ele no seu aplicativo também favorito de podcasts. Mais uma vez para você não esquecer, procura pelo podcast Startup Life no seu aplicativo favorito de podcasts ou assina direto aqui pelo link que está aqui na descrição. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Lupe Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem acompanha o Google de perto sabe que tem uns 3 ou 4 anos já que toda vez em outubro eles fazem o evento é para anunciar telefones da linha Pixel e eles marcaram já o evento desse ano. Vai rolar em 19 de outubro. Esse evento vai rolar a partir das 2 da tarde aqui no horário de Brasília, mas tem uma coisa interessante aí sobre a edição desse ano. O que aconteceu nesse ano é que eles anunciaram, na verdade, detalharam um pouquinho já tanto o Pixel 5a quanto o Pixel 6 também. Falando até do processador TensorFlow que eles fizeram aí, que vai ser específico para o Pixel 6 e devem pintar os detalhes aí sobre a câmera, por exemplo, né? Processador também aí para esse data de lançamento. Devem pintar também os detalhes específicos aí do Android 12, que até tem nome de doce de novo. Android 12 é Snowcone, o Google confirmou. Vão pintar detalhes específicos aí também no sistema para essa geração nova de telefones da linha Pixel. E agora é esperar, né? 19 de outubro a gente vai ficar sabendo aí sobre essas novidades. E enquanto isso, no mundo da Apple, a Reuters falou que no ano que vem pode ser que ela seja investigada pela Comissão Europeia, por conta do uso exclusivo e do NFC dos iPhones para a Apple Pay, quando o assunto pagamento para aproximação. Na verdade, o NFC do iPhone até que é aberto para algumas coisas, né? Você consegue fazer automação, por exemplo, com tag NFC, mas pagamento para aproximação é uma coisa exclusiva lá do Apple Pay, e é por isso que a Europa está investigando, né? Pode abrir essa investigação ainda no ano que vem. A Reuters falou que, na verdade, no ano passado, a Europa começou a já investigar essa situação para conseguir fazer os argumentos dela ainda no ano que vem, né? Que vai pintar a investigação de verdade para tentar abrir o NFC do iPhone para um sistema de pagamento para aproximação. E ainda sobre as coisas da Apple, o site CellCell, o primeiro Cell é de vender, então CellVender, vender telefone, CellCell, fez mais um levantamento aí daquele interesse do pessoal pelo iPhone 13 e mostrou que não mudou muito, né? Em relação a antes aí do anúncio dos telefones. Eu comentei por aqui faz um tempo do levantamento que eles tinham feito, né? Isso antes do evento e tudo mais, que 10% só do pessoal que já tinha iPhone estava pensando em trocar pelo iPhone 13, independente lá do que pintasse no aparelho, e agora é 20% do pessoal interessado aí, agora quer poder os detalhes, né? Lançou também os produtos. Aí do pessoal que falou que quer fazer esse upgrade, 42% do pessoal falou que quer comprar a versão Pro, aí vieram depois o Pro Max com 26%, o 13 normal com 22% e só 9% lá no caso do iPhone 13 mini. E por último aqui sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela atualizou o firmware dos AirPods Pro e AirPods Max também, com suporte àquele sistema novo do Buscar, do iOS 15, que é mais preciso lá em relação ao que existia antes. Então com isso agora, além de você próprio conseguir localizar, né? Os AirPods aí com uma localização mais precisa, tem aquele esquema também de outros aparelhos da Apple por perto conseguirem localizar e você recebe a notificação também se você deixar esses AirPods para trás e caso você queira ver como ativar, como usar isso tudo também, tem links aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um podcast, um aplicativo, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial, arroba loopinfinito.net, para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Podcast Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou! Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã 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 de man